Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje a professora Vivi está aqui com a amiguinha Kiara. Tudo bem, Kiara? Tudo bem, professora! Que ótimo! Kiara, você já ouviu falar de uma brincadeira que se chama o rabo do bulbo? Hum, não me lembro! Ah, sim! Essa brincadeira é típica e também tradicional das festas juninas. Interessante, não é mesmo? Interessante! Você se lembra que teve a nossa festa aqui na escola? Sim! Bom, Kiara, é uma brincadeira muito facinho e muito divertida. Nós usamos uma venda para vendar os nossos olhos e o rabinho do bulbo, que é esse daqui, olha só. E nós tentamos encaixar o rabinho do bulbo, sim, só que eu preciso de uma ajuda. Kiara, você me ajuda a brincar? Ajuda sim, professora! Ah, então tá bom. Olha só, nós vamos vendar os olhos e você vai me ajudar a falar assim, ó. Mais para cima, mais para baixo, para um lado, para o outro, tá bom, Kiara? Combinado! Vamos lá! E? Está perto do bulinho. Para o lado. Para cá? Mais para o lado. Isso! Mais para o lado. Para baixo. Um pouquinho. Para cima agora. Para cima agora. Para cima. Para o lado. Para o lado. Para cima de novo. Para baixo. Para baixo. Ai, Kiara, muito legal. Isso! Agora chegando. Para o outro lado. Agora para o lado. Aqui. Chegou, chegou. Para o outro lado. Ah, achei, Kiara! Muito bem! Ufa! Quase não consegui, não é mesmo? Que legal fazer essa brincadeira, Kiara. Você gostou? Muito divertido! Muito divertida mesmo. Olha só. Agora, se nós brincamos, nós vamos fazer a atividade da cochila, certo? Certo! Aqui na página 69, também tem o burrinho, igual a professora fez aqui. Bom, mas está faltando uma coisa aqui nesse burrinho. O que será, Kiara? O que será, professora? O rabinho do burro. Ele não está colorido. Então, nós vamos decorar, vamos colorir ele, tá bom? Com tinta. Pode usar o pincel, pode usar o dedinho para colorir o rabo do burro, igual a professora fez aqui. Você gostou dessa atividade, Kiara? Gostei muito muito! E da brincadeira, você também gostou? Também, muito divertida! Sim, muito legal. E as crianças podem fazer em casa também, né? Com a mamãe, com o papai, não é mesmo? Isso mesmo! Então, tá bom. Muito obrigada, Kiara, pela sua participação. Pais, essa atividade é muito importante porque as crianças vão estar aprendendo as brincadeiras tradicionais. Também vão estar treinando a coordenação motora e brincando, o que é muito importante. Então, eu vou ficar junto de vocês e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto